Um debate entre servidores públicos, pesquisadores, professores de universidades e economistas para criar uma agenda de desenvolvimento para o Estado. Esse é o objetivo do projeto Futuro RS, que foi lançado na manhã desta terça-feira, auditório do Ministério Público em Porto Alegre. Um apanhado das propostas de desenvolvimento dos últimos 30 anos e a vontade de ver o Rio Grande do Sul crescer, deram vida a um projeto lançado nesta terça-feira. O Futuro RS vai criar uma agenda com metas para o crescimento autossustentável do Estado. Então é uma agenda que se inicia agora e ela vai percorrer durante alguns meses a análise desses temas na construção de alternativas, de oportunidades de desenvolvimento que possam envolver tanto o poder público como a iniciativa privada e inclusive cidadãos que querem se envolver neste processo de desenvolvimento do Estado. Segundo o coordenador do projeto, a criação das metas acontece a partir de oito oficinas que ocorrem nos próximos meses. Os temas abordados foram escolhidos com base em estudos realizados por outros governos, entre eles a qualificação da segurança e o envelhecimento dos gaúchos. É muito premente que a gente comece a discutir a questão do envelhecimento da população e das repercussões que esse processo tem na nossa saúde, no nosso sistema de saúde, na nossa educação e também na nossa previdência. Sem dúvida, não é uma discussão fácil de se fazer, mas é uma discussão muito importante pensando no longo prazo, tanto do Estado do Rio Grande do Sul quanto do país. Para o vice-governador, o Futuro RS se destaca principalmente pela participação da sociedade. Estamos copilando muita coisa que já foi feita com a presença da sociedade civil que participa e tornar ele um plano com propostas factíveis e que a sociedade assuma isso. Porque senão cada governo faz o seu plano, fica na prateleira, como tantos que foram feitos nessas décadas. O lançamento do projeto contou com a palestra do economista Paulo Tafner, doutor em ciência política e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para ele, a previdência é o maior problema enfrentado hoje pelos governantes. O nosso sistema previdenciário transfere renda para quem já tem, tirando renda de quem não tem. Então, é grave. É um problema de injustiça social e um problema fiscal que hoje compromete a capacidade do país crescer. As metas do futuro RS devem ser apresentadas ainda no início do próximo ano, visando o horizonte de 2040.